Interrompemos a sua programação para essa notícia de última hora. Cientistas finalmente descobriram por que os navios desaparecem no Triângulo das Bermudas. Mas antes nós vamos para Hollywood, onde Kim Kardashian, mais uma vez, fez nada de importante. O Triângulo das Bermudas é um dos maiores mistérios do mundo, e as pessoas têm tentado desvendá-lo há décadas. Essa pegou você? Espere, tem mais! Essa região, que tem o formato de um triângulo, fica localizada no Oceano Atlântico Norte, entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. O Triângulo das Bermudas, também chamado de Triângulo do Diabo, é famoso devido a muitos desaparecimentos misteriosos e inexplicáveis durante vários séculos. Mais de 150 aviões, navios de carga e embarcações de menor porte encontraram o seu fim nesse lugar amaldiçoado. E apesar de que há alguns anos atrás cientistas afirmaram ter desvendado a razão destes desaparecimentos bizarros, a última descoberta pode trazer um ponto de vista diferente para este eterno enigma. Antes de você finalmente descobrir a resposta para o mistério do Triângulo das Bermudas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Desta forma você sempre será o primeiro a ver nossas novidades publicadas diariamente no Lado Incrível da Vida. Se você achava que desaparecimentos de navios sem explicações no Triângulo das Bermudas era uma coisa do passado, pense novamente. Mesmo com toda a tecnologia moderna e sistemas de comunicação, embarcações seguem sumindo. O acidente mais recente foi também o mais desastroso dos últimos 30 anos e aconteceu em 1º de outubro de 2015. Nesse dia, o enorme navio de carga SS El Faro desapareceu na região do Triângulo das Bermudas. Era uma embarcação de 240 metros, carregando vários contêineres, veículos e trailers. Ele saiu de Jacksonville, na Flórida, com uma tripulação de 33 pessoas e ia em direção a Porto Rico. Ao mesmo tempo, uma poderosa tempestade tropical se materializou a centenas de quilômetros de distância. Após algum tempo, ela alcançou o SS El Faro e começou a circundar o navio. O navio enviou uma última comunicação por satélite e, de repente, o sinal sumiu. Inesperadamente, o furacão se acalmou tão rapidamente quanto começou. A busca durou semanas e o SS El Faro foi finalmente avistado. Ele estava de pé, inteiro, a 4.500 metros de profundidade no Atlântico. O grupo de busca não encontrou nenhum traço da tripulação. No verão de 2003, Frank e Romina Leone, que eram recém-casados, decidiram ir pescar no seu barco novo de 4,80 metros. Eles saíram da Boynton Beach, na Flórida, mas nunca retornaram. Após vários dias de busca constante, a Guarda Costeira dos Estados Unidos parou a operação de resgate. O cargueiro Gênesis saiu do porto da Espanha em 1999, em direção a São Vicente, no Mar Caribenho. Ele pesava 465 toneladas e sua carga incluía tijolos, pedaços de concreto e tanques de água. Em algum ponto, uma embarcação que estava navegando por perto recebeu um pedido de ajuda do Gênesis. A tripulação relatou que eles estavam tendo problemas com a bomba de esgoto. Após este pedido desesperado de ajuda, as comunicações foram perdidas. Apesar do fato da Guarda Costeira dos Estados Unidos ter procurado, em uma área de 85.469 km², esse navio nunca mais foi visto. O navio de carga SS Poet, de 159 metros, saiu da Filadélfia em 24 de outubro de 1980. Ele viajava para o Egito, carregando milho e 34 tripulantes. O navio contava com uma tripulação muito experiente e o capitão tinha um histórico de 41 anos de vida nos mares. Um dia após o navio sair para o que acabou sendo a sua derradeira viagem, uma tempestade bizarra, com ondas de 9 metros e ventos poderosos, cobriu o Atlântico Norte. E apesar do SS Poet estar acostumado a condições climáticas muito mais severas, ele desapareceu, sem deixar rastro. Uma enorme busca envolvendo nove aviões e cobrindo 1.035.995 km² foi realizada. Ela durou 10 dias, mas não encontrou nada que pudesse indicar a localização do navio desaparecido. Essas são algumas das tragédias ligadas ao Triângulo do Diabo. Por anos, as pessoas teorizaram sobre que tipo de forças poderiam estar por trás dessas catástrofes, até que cientistas afirmaram que haviam descoberto o mistério. As teorias mais populares incluem... Gás metano Alguns pesquisadores acreditam que navios e aeronaves quebram e desaparecem na região devido ao gás metano. Realmente foi comprovado que existem enormes reservas desse gás em algumas regiões do solo oceânico. Portanto, quando o gás é liberado na água, o processo pode naufragar navios e fazer com que aviões caiam. Potencialmente, isso pode acontecer tão rápido que uma embarcação em apuros não teria tempo nem de enviar um pedido de socorro. Buracos de minhoca Esta é a teoria preferida para quem ama ficção científica. Resumidamente, um buraco de minhoca é um atalho no espaço-tempo. Embora a existência de buracos de minhoca ainda não ter sido comprovada, isso não impede que as pessoas acreditem que esse fenômeno seja responsável pelos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Trombas d'água Trombas d'água ou tornados no mar aparentemente foram vistas no Triângulo das Bermudas. Este fenômeno climático suga água a vários metros de altura no ar. Potencialmente, isso pode fazer com que um navio desapareça com uma facilidade assustadora. Um buraco nas forças eletromagnéticas do planeta Existem relatos de bússolas funcionando incorretamente no Triângulo das Bermudas. Este é um dos poucos lugares na Terra onde as bússolas têm dificuldade em apontar para o norte. Isso pode fazer com que navegadores e pilotos saiam do seu percurso. Erro humano Essa teoria soa um tanto frustrante para aqueles que amam mistérios. Contudo, algumas pessoas têm certeza de que todos os acidentes e desaparecimentos no Triângulo das Bermudas acontecem devido a erros humanos. Existem diversas ilhas confusas que são difíceis de serem distinguidas umas das outras. E também condições climáticas difíceis. Aliens Sim, logicamente, nenhum mistério pode existir sem uma explicação de interferência alienígena. É conveniente demais culpar forças extraterrestres pelos desaparecimentos. Porém, explicar por que os aliens teriam escolhido exatamente este local para fazer suas abduções ainda é desconhecido. Essas teorias são divertidas, mas nenhuma delas foi fortalecida com evidências. Por outro lado, as descobertas mais recentes feitas por cientistas permitiram que eles afirmassem que o mistério do Triângulo das Bermudas foi finalmente descoberto. Os culpados são monstros do mar gigantes. Porém, quando estamos falando em monstros, não estamos falando de criaturas vivas, mas sim vagalhões enormes, que acreditava se fossem um mito. Cientistas negavam a existência de vagalhões como um fenômeno natural até 1995. Esse foi o ano no qual uma onda gigante de mais de 18 metros de altura, que depois recebeu o nome de onda Draupner, foi detectada por um satélite. Vagalhões são assustadores e anormais. São paredes massivas de água que se movem pelo oceano. Você nunca vai querer encontrar um vagalhão quando estiver em alto mar, já que eles facilmente destroem tudo em seu caminho. Vagalhões podem ter uma força de 96.875 kg por metro quadrado. Para efeito de comparação, uma onda média de 12 metros tem uma força de apenas 5.381 kg por metro quadrado. Embora vagalhões sejam considerados uma raridade, cuja existência era colocada em dúvida, é possível que eles sejam muito mais comuns do que acreditava-se. Wolfgang Rosenthal é um cientista alemão que auxiliou na pesquisa sobre vagalhões com o uso de um satélite de radar para a European Space Agency. Ele afirma que em qualquer momento, cerca de 10 desses gigantes assustadores estão se movendo em algum lugar do oceano. Vagalhões são completamente diferentes de tsunamis induzidos por terremotos. Tsunamis são quase invisíveis em alto mar, mas quando chegam à costa, destroem tudo que estiver em seu caminho. Quanto aos vagalhões, eles quase nunca chegam perto da Terra. Esses gigantes podem alcançar incríveis 25 metros de altura, que é o tamanho de um prédio de 8 andares, mas esse não é o limite. De acordo com cálculos realizados por cientistas, o tamanho máximo teorético de um vagalhão pode ser de 60 metros. Isso é mais alto do que a cúpula do Capitólio dos Estados Unidos, em Washington. Mas esse tipo de onda não foi visto ainda. Vagalhões grandes normalmente têm cerca de 30 metros de altura. Outra coisa extremamente perigosa sobre vagalhões são os buracos no mar. Isso são depressões no mar que precedem as ondas gigantes. Para um navio, as consequências de um mergulho tão profundo seriam muito provavelmente catastróficas. Após pesquisadores do mundo inteiro aceitarem o fato de que vagalhões realmente existem, eles começaram a desenvolver estratégias de pesquisa e discutir as suas descobertas. Nessas pesquisas, eles descobriram que uma das regiões onde vagalhões têm maiores chances de se formar é na corrente do Golfo, a leste dos Estados Unidos, exatamente onde flui para o Triângulo das Bermudas. Vagalhões surgem no oceano praticamente do nada. Mas na verdade, diversas ondas pequenas se juntam em uma gigante que suga água e energia das ondas por perto. Essas ondas bizarras também podem surgir após a colisão de dois sistemas de ondas que estiverem se movendo perpendicularmente. O Triângulo das Bermudas, neste caso, tem todas as condições necessárias para a formação de vagalhões. Tempestades do norte e do sul se colidem na região e pesquisadores mediram ondas de até 30 metros de altura lá. Isso também pode explicar por que os navios não mandam pedidos de ajuda. Eles simplesmente não têm tempo suficiente. Afinal de contas, vagalhões surgem do nada. A única coisa que permanece sem explicação é que a existência de vagalhões não explica o desaparecimento de aeronaves. Mas vamos esperar e ver. A pesquisa está em andamento. Você acredita que vagalhões podem causar todo o alvoroço do Triângulo das Bermudas? Ou prefere outra teoria? Hum, tipo aliens? Nos conte nos comentários abaixo. E se você ama mistérios tanto quanto a gente, aperte no botão de curtir. Até a próxima e nos vemos no Lado Incrível da Vida! Legenda Adriana Zanotto